Meu irmão, minha irmã, abra comigo a sua Bíblia, por favor, na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso, então Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 10, é o texto que vai conduzir a nossa reflexão acerca da palavra do Senhor nessa noite, então carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 10, é o texto paulino, é o texto das cartas do apóstolo Paulo para o dia de hoje do calendário litúrgico cristão, diz-nos assim a palavra do Senhor, é a página 206 do Novo Testamento nas Bíblias que nós utilizamos aqui na igreja, diz assim a palavra do Senhor, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, bendita seja a palavra do Senhor que nos abençoa, nos aconselha, nos acolhe. Meus irmãos, minhas irmãs, como nós sabemos bem, nós estamos vivendo a plena quaresma, esse tempo, hoje especificamente é o quarto domingo da quaresma, quando através do calendário litúrgico cristão, nós temos esse tempo proporcionado para a reflexão sobre a nossa vida, para refletirmos sobre a nossa experiência com Deus, para examinarmos o nosso próprio coração e o texto de hoje, aliás os textos de hoje, o texto do Evangelho, que inclusive o presbítero Ezequias leu conosco aqui já nessa noite, chamam a nossa atenção para a misericórdia de Deus, chamam a nossa atenção para a ação graciosa, compassiva de Deus em Cristo, em nosso favor, em tempos turbulentos, tempos difíceis, como são esses que nós vivemos, de notícias que tem ferido o nosso coração, quando a gente vê o sofrimento em escala global, mas também muito perto de nós sermos lembrados através da palavra de Deus, que Ele nos ama, não apenas de palavras, mas que Ele age em nosso favor, Ele age através de atitudes concretas, demonstrando de forma inequívoca o seu cuidado e a sua compaixão com cada um de nós, sem dúvidas nenhuma, enche o nosso coração, renova a esperança, aumenta a nossa alegria. No texto de antes de nós, nessa noite, nós vemos o apóstolo Paulo falando à comunidade, como diz o tema e o título da carta, a comunidade de Éfeso, exatamente falando sobre aquilo que Deus faz em Cristo, em meu favor e em seu favor, especificamente no que diz respeito à salvação, especificamente e no que diz respeito à salvação, à maneira, à razão, ao processo sobre como Deus nos salva. Agora, essa salvação, ela não tem uma implicação apenas futura, apenas para a eternidade, também o tem, mas ela também fala profundamente ao nosso coração, aqui, hoje, nesse mundo caído, nesse mundo marcado pelo mal, nesse mundo que tantas vezes não faz sentido e são tantas as notícias que chegam até nós a respeito do nosso mundo, que a gente se pergunta, meu Deus, o que está acontecendo? Será que o Senhor não está vendo? O Senhor não está agindo? Meu irmão, minha irmã, mesmo neste mundo, marcado pelo mal, marcado pelo pecado, tantas vezes sem sentido, nós sabemos que Deus continua agindo e a graça dEle sobre mim e sobre você é um dos sinais inequívocos da sua ação no mundo. Então, a gente vai fazer como a gente sempre faz aqui, a gente vai entender um pouco do contexto do texto e aí, com a graça de Deus, recolher dEle algumas das suas lições. Primeiro, o trecho diante de nós, dessa carta, que é uma carta do apóstolo Paulo, carta aos Efésios. O texto que nós separamos aqui nessa noite, ele está no bloco da carta aos Efésios, que é dividido em dois grandes blocos, no bloco chamado de doutrinário. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3 da carta aos Efésios, vale muito a pena você dar essa olhada na sua Bíblia e depois, o Paulo trata de doutrina, de ensino sobre a fé, de fundamento, de base, daquilo sobre o que a nossa vida deve se pautar, deve se deter. E aí, a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, os comentaristas bíblicos, os teólogos, eles chamam de parte ou bloco parenético, ou seja, de parênese, de exortação. É algo assim mais forte que um conselho, é assim um ímpeto de que a gente exatamente transforme em vida, em prática, em realidade, aquilo que nós aprendemos quando vimos a doutrina. Então, essa parte do capítulo 4 até o capítulo 6 é uma espécie de aplicação que o apóstolo Paulo faz daquilo que ele ensinou aos crentes de Éfeso e para mim e para você hoje também, nos capítulos 1 a 3. É claro, a ideia é que a nossa ortodoxia, que fala daquilo que a gente crê, daquilo que a gente entende, da nossa fé, das nossas razões, ela caminhe junto com a nossa ortopraxia, que é a prática da vida cristã fiel. Esse é o desejo do apóstolo Paulo. E quando a gente fala de doutrina aqui, a doutrina principal a que o apóstolo Paulo se refere nesse texto é exatamente a doutrina da justificação, de como Deus nos torna justos através daquilo que ele mesmo faz em Cristo ao longo da história, em meu favor e em seu favor. Ou seja, nós não somos justos, nós não estamos aqui diante de Deus orando, abrindo nosso coração, intercedendo, agradecendo porque nós merecemos de alguma maneira. Porque nós somos bonzinhos de alguma maneira. Porque fizemos por onde? para que ele aí então nos ajudasse de alguma maneira. Não, em absoluto. Essa salvação, essa justificação são obras específicas, exclusivas de Deus em nosso favor. E é muito legal porque a gente vê nessa carta aqui, que é uma carta escrita a uma igreja que estava numa região além das fronteiras judaicas, que essa justificação, que essa salvação não estava disponível apenas para os judeus. Já naquele tempo, ela expande, ela vai além dos arraiais do povo, ali é criado diante da lei mosaica. Não, estava disponível para os gentios também. Estava disponível para os que moravam nas grandes cidades, como Roma, como Corinto, como a própria cidade de Éfeso, como também para as cidades pequenas. Estava disponível para os grandes, para os sábios, para os importantes daquele tempo, mas também para os pequeninos, para os humildes. Ou seja, está disponível para mim, está disponível para você também. Diz o apóstolo Paulo que ele nos deu vida, quando todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E por que ele faz isso? Ele faz isso por causa do seu grande amor, diz o versículo 4, aí do capítulo 2, por causa da sua grande misericórdia. A gente vai ver isso, então, como que isso se desenrola no nosso texto aqui nessa noite. Aí eu separei o texto também por blocos. Então a gente vai ver aí os versículos 4 e 5. E se a gente puder resumir, assim, numa única frase, o que o Paulo está falando aí, é que a vida que eu e você temos, essa dádiva espetacular que é desfrutar da vida, ela só é, ela só existe, ela só se dá entre nós exatamente por causa da pessoa de Jesus Cristo. Se a gente for lá no Antigo Testamento, a gente já vai ver essa noção. A gente já vai ver essa noção. São vários os textos que falam dessa percepção de uma vida que é diante de Deus. Então, por exemplo, o apóstolo, perdão, o Moisés, ele fala assim, lá no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Ele diz, e passando o Senhor por diante dele, clamou, não é? Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e em fidelidade. Ou seja, esse é o Deus de Moisés. Essa é a percepção que Moisés tem de Deus, assim como o apóstolo Paulo no texto que nós vemos. São adjetivos que marcam exatamente a ação de Deus em meu favor. Deus é clemente, Deus é compassivo, Deus é longânimo, Deus tem uma grande misericórdia, Deus é fiel. E o extraordinário é que Ele não é fiel a mim, Ele não é fiel a você, Ele é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel a sua palavra, Ele é fiel a sua vontade, e isso dá segurança para mim e para você. Aliás, o texto tido como o mais famoso das Escrituras Sagradas, que é o texto de João, ali no capítulo 3, no versículo 16, o apóstolo João fala isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que deu o seu filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor, a misericórdia de Deus, elas se revelam, não apenas em palavras, como eu disse agora há pouco, mas também em ação. Ele ama e Ele ama de tal maneira que Ele dá, que Ele dá, e Ele dá o quê? Ele não dá qualquer coisa, Ele dá o seu próprio filho, que está muito longe de ser uma coisa, o seu único filho, e para quê? Para que eu e você não pereçamos, para que eu e você tenhamos vida e vida abundante. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está falando desse amor que age, desse amor que dá, e é por conta desse amor que é possível, eu e você, desfrutarmos da salvação, desfrutarmos da justificação, sejamos nós judeus, gentios, franceses, alemães, senegaleses, como o amigo lá do Renan, do meu irmão, o Laba, o grande amigo, que eu tive o prazer de conhecer também, lá do Senegal. E o versículo 5 mostra exatamente que essa ação amorosa de Deus, ela está assim centralizada na pessoa do seu filho, Jesus Cristo. Quando Ele diz que Ele nos dá essa vida juntamente com Cristo, que essa vida que nós temos é vida por causa da pessoa de Jesus. Essa expressão, ela vai aparecer em outro lugar, numa outra carta paulina, o Paulo diz assim, escrevendo a igreja de Colossos, Colossenses, capítulo 2, versículo 3, Ele diz, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, a mesma expressão que Ele vai usar em Efésios 2, nós estávamos mortos nos nossos pecados, aí Ele fala, pela incircuncisão da vossa carne, pelo seu afastamento dessa aliança que Deus tem conosco, Ele diz, Ele vos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. E a lição, ou as lições que a gente já começa a recolher aqui nesse texto, fazem muita diferença para a nossa vida, porque assim, em outras palavras, eu e você, meu irmão, minha irmã, nós estávamos mortos, nós não tínhamos vida, nós éramos como zumbis, como walking deads, andando sem propósito, sem destino, sem razão, neste mundo, antes de sermos alcançados por esta vida que Cristo conquistou para mim e para você. Andávamos por este mundo, por este vale de lágrimas, sem esperança, até que Cristo nos encontrou. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus por isso, porque é justamente aí que reside a lição extraordinária desse texto, está falando do grande presente que Deus nos entregou, o seu próprio Filho, que deixa a eternidade, deixa a sua glória, entra na história, assume a nossa humanidade com todas as suas fragilidades e debilidades, se faz um de nós e vai até o fim, e vai até o fim nesse propósito, conquistando para mim e para você a vida e a vida eterna. Então, assim, de modo muito objetivo, em outras palavras, quando a gente fala de justificação, essa que é uma das doutrinas mais caras do cristianismo, a gente está falando exatamente dessa ação de Deus em Cristo Jesus, perdoando os nossos pecados, nos fazendo nascer de novo, nos dando uma nova vida, uma vida cheia de perspectiva, cheia de possibilidade, cheia de esperança. E aí eu quero fazer algumas perguntas para o meu e para o seu coração aqui. Será que nós já desfrutamos dessa vida? Será que nós já temos consciência dessa nova esperança e perspectiva que Cristo conquistou para nós? Será que a gente já recebeu esse presente de Deus na pessoa do seu Filho de Jesus Cristo? Como que nós vemos isso, por exemplo, se desdobrar, se desenvolver na nossa própria vida, com a gente lidando com a realidade diante de nós, nos momentos de crise, nos momentos de alegria, como que essa verdade tem se relacionado com a nossa história? A gente continua, agora com os versículos 6 e 7. Mais uma vez, resumindo aí, numa frase apenas, além da vida agora, além da vida aqui, Deus providencia para mim e para você também um futuro certo. Um futuro certo, quando ele fala de ressurreição. O Paulo faz aqui, nesses versículos 6 e 7, um exercício que ele também vai fazer em outros textos nas suas cartas. Então, por exemplo, ele faz isso em Romanos 8, 30. Se você está com a Bíblia aí, vale a pena abrir e dar uma olhada lá em Romanos, capítulo 8, versículo 30. Quando ele fala, veja bem, quando ele fala de eventos que já ocorreram na eternidade, que Deus já realizou, mas que ainda não se realizaram na história. Como assim, Diego? Deus já fez na eternidade, mas ainda não se realizou na história? Vamos tentar entender isso. Romanos 8, versículo 30, é exatamente o texto que a gente tem visto nessas últimas semanas, no nosso estudo bíblico, às sextas-feiras. O Paulo diz assim, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ora, a gente sabe que predestinar, chamar, justificar, são eventos que já ocorreram, já ocorreram na história. Deus já nos deu um destino, a nossa vida está nas mãos dEle. Deus já nos deu um propósito, Ele nos vocacionou, Ele nos chamou para sermos Seus filhos, para andarmos em novidade de vida, para imitarmos o Seu Filho Jesus Cristo. Ele já nos justificou. Perdão. Perdão. Ele já nos justificou. É disso que nós estamos falando aqui agora. Diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8,30, que Ele também já nos glorificou. Só que a gente sabe que nós ainda não desfrutamos dessa glorificação. Essa glorificação só virá na eternidade, na ressurreição, no novo céu, na nova terra, quando nós recebermos um corpo semelhante ao corpo que Jesus tem hoje. Mas essa verdade, essa ideia, essa noção é tão palpável, é tão certa para o apóstolo Paulo, que Ele disse que já aconteceu. Deus já nos glorificou. Nós podemos ter segurança nessas promessas. É isso que Ele está falando. E aqui em Efésios, mais uma vez, o Paulo faz esse exercício também. Quando Ele manifesta essa convicção, dizendo que juntamente com Ele, com Cristo, nós já ressuscitamos. Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ora, eu e você ainda não ressuscitamos. A gente ainda está aqui. Os nossos, que a gente ama, que morreram no Senhor, ainda não ressuscitaram. Nós ainda estamos aguardando. Mas a promessa é tão certa que o Paulo fala como se já tivesse ocorrido. Como se nós já fôssemos, já tivéssemos sido ressuscitados. Como se nós já estivéssemos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Por quê? Porque o Paulo, por exemplo, ele sabe que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diz ele lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Ele não tem dúvidas disso. Voltando lá para Romanos 8, ele sabe que em todas as coisas, em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Por isso, diz ele, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem altura, profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus, meu irmão, minha irmã. Nada pode nos separar desse futuro certo que Deus já providenciou para mim e para você. Falando sobre essa convicção que a fé em Deus nos dá, há uma frase muito famosa que eu já devo ter citado em algum momento para você e certamente você já deve ter ouvido do C.S. Lewis, que ele fala sobre isso. Ele diz, eu acredito no cristianismo como eu acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo o sol, mas porque através do sol eu vejo tudo ao meu redor. Então, essa convicção desse futuro certo, ela lança a luz sobre a minha vida no presente e hoje. A maneira como eu creio a respeito do meu futuro, do que vai acontecer comigo depois que eu morrer, da confiança que eu tenho em Deus, que vai além dessa vida, como o próprio Paulo fala, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, vai fazer toda a diferença em como eu cuido da minha vida hoje. como eu me relaciono, como eu gasto o meu dinheiro, como eu cuido do meu corpo, como eu trato os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, os meus amigos, como eu trabalho. Então, o Paulo está falando aqui, para mim, para você hoje, que a vida que nós temos não é só aqui, o presente, o agora, o 2021, o 2022, 23, quando esse vídeo, de repente, alcançar você, não é? Não. E aí eu quero fazer algumas perguntas aqui, novamente, para o meu coração e para o seu, recolhendo percepções acerca desses versículos. Em quem, meu irmão, minha irmã, nós temos confiado? Em quem nós temos confiado? Seja no âmbito político, seja no âmbito pessoal, aonde reside a nossa confiança, a nossa esperança para esse tempo presente e para o futuro também. Por que o nosso coração, tantas vezes, fica angustiado? Fica apertado? Por que a gente, tantas vezes, está em crise acerca do futuro, que a gente não conhece, que a gente não controla? Se a palavra de Deus está nos dizendo que Deus já cuidou de tudo? Diego, eu não vou me preocupar, eu não vou ficar angustiado de alguma maneira. Sim, a gente se preocupa, é claro. Aliás, a preocupação é até um sinal de responsabilidade. É claro que a gente se preocupa, mas a gente ser tomado por uma angústia que nos limita, que nos paralisa, que nos trava, é um sinal de que a gente está com alguma dificuldade de entender aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Se Deus já prometeu para a gente vida, e vida abundante, abundante da sua graça, da sua presença, da confiança nele aqui e agora, e também o futuro certo, nós não temos motivos para nos desesperar, para perdermos a esperança. Aliás, foi o próprio Cristo quem falou isso. Ele disse, no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês enfrentarão aflições. E quantas aflições eu e você nos temos enfrentado nesse período histórico. Mas ele disse também, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo. E é extraordinário, porque o próprio Cristo faz esse exercício que o Paulo faz. Porque ele fala isso mesmo antes de morrer na cruz. Ele fala isso mesmo antes de ressuscitar. Eu ainda vou morrer. Eu ainda vou para a cruz. Eu ainda vou ressuscitar. Mas creia, é certo isso. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Isso é extraordinário para a minha vida e para a sua vida também. E aí a gente caminha mais um pouco para os versículos 8 e 9. Quando a gente pode sintetizar da seguinte maneira. E tudo isso, salvação, ressurreição, esperança, glória, confiança, certeza, é de graça. É de graça. Não custa nada. Ah, não é possível, Diego. Não, 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 não. Não tem como. Esse pacote completo não pode ser de graça. Não é possível isso. Invariavelmente, quando a gente fala do evangelho genuíno, do evangelho da graça de Deus, do perdão de Deus, do seu amor, sempre tem um ouvido, sempre tem uma mente. A nossa, muitas vezes, que pensa assim, ah, isso não é possível. Onde é que está o golpe, ô Diego? Para onde que está a câmera? Para onde que eu tenho que olhar? Porque não é possível que tudo isso seja de graça. Isso é pegadinha, não é? Isso é golpe, não é? No domingo passado, a gente conversava com a Maria Luíza, filha da Gisele e do presbítero Maurício Burazes, candidato ao Sagrado Ministério do Nosso Presbitério. E a Maria Luíza fez uma compra num site famoso, não é? De compras aí pela internet. Há muitos aí disponíveis, não é? E ela recebeu, pasme, a foto do produto que ela estava imaginando comprar. A propaganda estava toda ali induzindo a Maria Luíza e todo o comprador a imaginar que estava comprando o produto em si. E qual foi a surpresa dela quando ela abre o pacote que chega na sua casa e o que havia era uma foto do produto. Era um golpe. Era um golpe. E a gente ouve esse tipo de promessa a respeito da palavra de Deus e é bem verdade que ao longo da história, lamentavelmente, se tem oferecido, em troca de valores, essa vida com Deus, literalmente se vendendo a fé, reconhecido nos últimos anos como a teologia da prosperidade, como se ser fiel a Deus tivesse algum sinônimo, alguma relação com prosperidade material, ausência de problemas, ausência de dificuldades. Se a gente voltar um pouco mais na história, é muito antiga também a prática da simonia, a partir lá da experiência do Simão, o mágico lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que fala da compra de cargos eclesiásticos, da compra de vantagens na igreja. É muito triste isso, mas o Evangelho genuíno é isso, meu irmão, minha irmã, não é um golpe. O apóstolo Paulo está falando que tudo isso é de graça, tudo isso é de graça. O versículo 8 fala, reforça esse argumento, falando que é um ato exclusivo, soberano de Deus. A única contrapartida, se é que nós poderíamos chamar de contrapartida para poder receber tudo isso que Deus nos dá, é a fé, se não fosse um pequenino, entre aspas, um pequenino detalhe, o fato da fé ser um dom de Deus. Nós cremos em Deus pela fé e recebemos essa salvação, essa graça, essa misericórdia, essa confiança, essa certeza pela fé que Ele mesmo põe em nosso coração. Essa resposta, esse requisito de fé também é um presente do próprio Deus. É Ele quem nos dá essa fé. Por isso, as lições que ficam para nós aqui nesses versículos 8 e 9, uma maneira da gente verificar no nosso coração, na nossa vida, é exatamente como que essa fé está atuando na nossa história. como que essa esperança em Deus está se revelando na nossa vida. Então, por exemplo, algo que acontece a partir do momento que a graça de Deus atinge o nosso coração, a fé abre os nossos olhos e faz cair as escamas, a cegueira espiritual, é que invariavelmente nós nos tornamos parte da igreja. Nós somos encaminhados à igreja. Nós somos levados por Deus à igreja, para a vida comunitária, para isso que eu e você estamos fazendo aqui, ainda que é de forma virtual, ainda que de forma eletrônica, à distância, mas nós estamos mantendo a nossa união, a nossa comunidade, estamos alimentando um ao outro, abençoando um ao outro. O reverendo Miguel falou sobre isso no domingo passado, durante o seu sermão no culto matutino. Vale muito a pena você dar uma olhada, ouvir o sermão, refletir ali sobre o testemunho da Noemi e as escolhas da Orfa e da Ruth. Benção de Deus. O reverendo Miguel falou sobre isso. Embora ele tenha tido a experiência dele de conversão na sua casa, através da leitura do texto do Evangelho de João, do capítulo 14, essa experiência encaminhou ele para a igreja, para servir a igreja, para abençoar a igreja, para ser servido pela igreja, para ser abençoado pela igreja. O pastor Tiago Cavaco, pastor português da Igreja Batista da Lapa, lá em Lisboa, ele fala isso também. Ele fala que, assim, se por um lado nós não somos salvos pela igreja, é claro que não, nós somos salvos por Jesus, nós somos salvos por Deus, pelo sacrifício de Jesus, pela ressurreição de Jesus. Por outro lado, é inequívoco, é inegável que nós somos salvos também para a igreja, para a vida comunitária, não existe a vida cristã apartada da vida comunitária, não tem como, esse é um sinal, esse é um sinal para a gente examinar na nossa vida como essas verdades têm impactado a nossa realidade. A gente reconhece, por exemplo, no outro ponto, a importância da vontade de Deus nas nossas vidas, a importância da palavra de Deus nas nossas vidas, a gente reconhece que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e a gente examina no nosso coração como essa vontade tem impactado a nossa vida, tem tocado as nossas escolhas, tem transformado de alguma maneira as nossas relações, a gente assume, também o Paulo vai continuar dizendo aí no versículo 9, como alguém já disse muito bem, não é que nós não somos salvos por obras que nós realizamos, nós realizamos boas obras exatamente porque nós já fomos salvos, e aí ficam algumas perguntas aqui para o meu coração e para o seu, à luz desse texto, é realidade na minha vida essa fé, essa confiança de que eu sou salvo pela graça, é realidade isso, ou eu fico tentando de alguma maneira pagar, de alguma maneira retribuir essa salvação, imaginando que eu posso ser merecedor da bênção de Deus, é realidade na minha vida essa fé, essa confiança na maneira como eu respondo a Deus por esse presente maravilhoso de graça que Ele me deu, gratuito que Ele me deu, como é que tem sido no final das contas a minha caminhada cristã, como é que tem sido a minha relação com a igreja, como é que tem sido a minha relação com a vontade de Deus para mim, com a vontade de Deus para você, são perguntas que a gente deve fazer ao nosso coração, e aí a gente chega no versículo 10, já caminhando aí para o final da nossa reflexão nessa noite, no versículo 10, no final dessa perícope, o apóstolo Paulo ele reforça esse argumento que ele começa aí no versículo 9, quando ele diz que nós fomos criados em Cristo, nós somos feitura de Deus para aquilo que Ele mesmo já preparou, o versículo 10, como eu falei, que conclui essa perícope e reforça esse capítulo, essa ideia que Ele já apresentou aí no versículo 9, ou seja, a vocação, meu irmão, minha irmã, é cristã para o serviço, essas obras que nós somos chamados a fazer e a realizar, que Jesus Cristo chegou a dizer ali no seu Sermão do Monte, que nós quando realizamos boas obras, o Pai, Ele é glorificado e não nós somos glorificados, são obras obras que o próprio Deus preparou, são obras que o próprio Deus criou, porque isso tem a ver, meu irmão, minha irmã, com essa nova vida que nós recebemos em Deus, isso tem a ver com a nova criação que nós somos em Deus, nós somos capazes de realizar boas obras, obras que o próprio Deus preparou para nós, exatamente porque, por exemplo, o Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 15, nem circuncisão, nem incircuncisão são coisa alguma, mas o ser nova criatura, como assim, Diego? Espera aí, vamos ler mais um texto e vamos olhar isso com mais detalhe, lá em 2 Coríntios 5, 17, Ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, o que é isso, Diego? isso aqui, meu irmão, minha irmã, é o seguinte, hoje, eu e você, novas criaturas em Cristo Jesus, nós não somos criados, perdão, nós não somos guiados mais pela nossa cultura, se a nossa cultura é europeia, é latina, é asiática, é africana, se a nossa ascendência é desse jeito ou daquele jeito, pelos nossos hábitos, pelos nossos gostos, pelos nossos desejos, as nossas afinidades, o nosso sobrenome, o nosso espectro político, a nossa ideologia, os nossos traumas do passado, as nossas vitórias, os nossos títulos, os nossos diplomas, embora, é claro, tudo isso tenha o seu valor e toca, de alguma maneira, a nossa história, o nosso caráter, a nossa formação, é inegável isso, mas essas realidades não definem quem nós somos, esse é o ponto, não definem quem nós somos, não definem a nossa capacidade de realizar as obras que o próprio Deus preparou para nós, não, o que define a minha vida e a sua, meu irmão, minha irmã, é exatamente o fato de nós sermos novas criaturas, de nós termos sido gerados pelo Senhor, literalmente, nascidos de novo para essa nova vida em Cristo, é disso que o Paulo está falando nesses textos e em tantos outros que nós lemos, então, ficam algumas lições aqui para mim e para você, será que a gente tem tido olhos para enxergar essa nova vida que Deus providenciou para mim e para você, qual tem sido a nossa consciência a respeito dessas boas obras, ou seja, em outras palavras, o que nós estamos fazendo com os dons e talentos que Deus nos deu, o que nós estamos fazendo, meu irmão, minha irmã, o nosso propósito, a realidade, a razão de ser da nossa vida, um tema tão caro, a filosofia que tanta gente tem se depruçado sobre esse tema, mas Deus fala sobre isso, esse propósito, essa razão, já nos foi apresentada por Deus em Cristo, nós nascemos para andar com Deus, diz lá o nosso breve catecismo que o fim principal do homem, da mulher, do ser humano é glorificar a Deus, é gozá-lo para sempre, ou seja, é reconhecer o seu poder e a sua glória e desfrutar desse poder e da sua glória que se revela na minha vida e se revela na sua vida também, e aí qual é a resposta que nós temos dado a isso? Qual é a resposta que nós temos dado a isso? O tempo, meu irmão, minha irmã da quaresma, sempre é um convite a uma reflexão interior, é um tempo de revisão de vida e o texto de hoje nos lembra exatamente dessas doutrinas tão caras à nossa história com Deus, a salvação, a justificação nos lembram que a nossa vida está nas mãos do Senhor, que se nós temos vida, nós temos vida porque Cristo conquistou a vida para nós, se nós vamos ressuscitar, se a nossa história não acaba aqui nesses poucos 60, 70, 80, 90 anos, é porque Cristo morreu e ressuscitou por nós, se a gente realiza, se nós somos capazes de fazer coisas boas, que nos orgulham, é claro, e que sobretudo glorificam a Deus, não é porque nós somos especiais, não é porque nós temos alguma vantagem sobre aquele que eventualmente ainda não crê, mas é porque o próprio Deus preparou isso para nós e nos capacita a realizá-las, e aí essas verdades, meu irmão, minha irmã, devem gerar sim no meu coração e no seu a cada dia, em primeiro lugar, um senso profundo de gratidão, em primeiro lugar, um senso profundo de gratidão, sejamos gratos a Deus a Deus pela vida que Ele nos deu, um exercício constante de humildade, de uma consciência dependente da graça de Deus, dessa maravilhosa, dessa imensa graça de Deus, a confiança, em terceiro lugar, a confiança de que Deus não está ausente da história, Ele continua agindo, Ele continua trabalhando, Ele trabalha em nós, Ele trabalha através de nós, Ele trabalha através da sua igreja, Ele trabalha de formas que nós muitas vezes nem percebemos e isso tudo nos permite desfrutar hoje, aqui e agora, a bênção de sermos filhas, de sermos filhos de Deus, o apóstolo Paulo reconhece isso, quando ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos, que essas verdades, meu irmão, minha irmã, abençoem a minha vida e a sua, e que a nossa fé nessas doutrinas se tornem realidade na nossa caminhada para a glória do nome do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? amém?